Uma história de amor Ei, já vem a academia Cura que eu quero ver É que eu amarei Viva, viva, viva Ai, que desce, viva Olhei no infinito das histórias Iluminando a memória Nem dantei Brilhou realidade fantasia Como ontem, mas tem Na arte do saber O novo amanhecer Que tinha a criação Primeira impressão Olhei pro sagrado da vida Virtude da eternidade A leitora estimulador A mente da humanidade Eu viajei nessa magia De alma e coração Na voz da sabedoria Busquei a minha inspiração Eu viajei nessa magia De alma e coração Na voz da sabedoria Busquei a minha inspiração Para finais Escrevendo pensamentos Clásicos Ideais e sentimentos Romar-se e abertura Contra a esquerda Na nossa literatura O país toda E você De patriarca Ficou guardado Na rendança Mistério Suspente e emoção Oh, oh, oh É um ato de direito Oriando no Brasil Muito além de um avião Desagem de esperança Cláudia e motivação Uma história de amor Uma história de amor Sem fordum final Academia do Senhor Desalvido No livro do meu carnaval Uma história de amor Uma história de amor Sem fordum final Academia do Senhor No livro do meu carnaval Solhei No infinito das histórias Iluminando a memória Me encantei Brilhou Realidade e fantasia Como nunca imaginei Na arte do saber Novo da educação Divino do céu Que é a expressão O direito sagrado da vida É a expressão O direito do Senhor E o direito sagrado da vida Amém. 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 Amém.